Mais uma vez seja bem-vindo a mais um vídeo do seu pequeno produtor de Moçambique. E no vídeo de hoje vamos explorar o fascinante mundo da criação de codornas em Moçambique, destacando seus benefícios, propriedades atritivas e o promissor mercado para pequenos produtores. Além disso, descubra como a inovação na construção de gaiolas, mas, utilizando sobras de paletes e materiais locais, podem transformar a maneira como vemos a avicultura. Essas aves incríveis são conhecidas por sua carne delicada e ovos nativos. Além de oferecer uma fonte sustentável de proteína, as codornas são reconhecidas por sua eficiência na conversão alimentar, tornando-as uma opção viável para pequenos produtores que buscam maximizar os seus recursos. A carne é uma fonte magra de proteínas, rica em nutrientes e essenciais. Os ovos, apesar de serem pequenos, são verdadeiras potências nutricionais, contendo uma concentração impressionante de vitaminas e minerais. Explorar essas características torna-se crucial para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. O nosso país, Moçambique, oferece um mercado promissor para pequenos produtores de codornas. A procura por carne de qualidade e ovos nutritivos está à exceção, isto desde o período da Covid. E a criação sustentável de codornas pode se destacar nesse cenário. Vamos explorar as oportunidades e estratégias para aproveitar ao máximo esse mercado em crescimento. Agora, um ponto fundamental tem a ver com a inovação na construção de gaiolas. Mostramos como utilizar sobras de paletes e materiais locais para criar gaiolas sustentáveis. Além disso, abordamos a importância de um piso revasado como este que aparece na imagem para garantir o bem-estar animal, garantindo condições ideais para o desenvolvimento saudável de codornas. É importante recordar que, quando o chão não for vazado, há maior probabilidade de infecção de baleiras devido ao acúmulo de fezes. Para garantir uma produção eficiente, falaremos sobre a alimentação balanceada. A mistura de ração de postura, em Moçambique chamamos de A5, com milho é essencial para quem busca a produção de ovos. Ou seja, se tivermos a intenção de produzir somente os ovos, vamos recorrer à ração A5. Enquanto a ração enriquecida para a engorda é vital para quem visa a produção de carne. Voltamos a tentar clarificar aqui, que quando o pequeno produtor quiser produzir a carne, é só fazer a mistura da ração de engorda. Quando falamos da ração de engorda, é aquela que chamamos de ração A2 aqui em Moçambique. Aquela que serve para garantir o desenvolvimento da carcaça dos animais. A2, porque a escolha adequada da alimentação contribui diretamente para a qualidade do produto final. O ciclo reprodutivo da codorna. A codorna leva, em média, dois meses e meio para atingir a sua fase sexual. Ou seja, ela reproduz, em média, a partir de dois meses e meio. Então, é um ciclo reprodutivo muito, adicionando o fato da mesma levar 18 dias para incubar os seus ovos. É daí que nós achamos que esta ave traz um retorno lucrativo muito rápido. É importante aqui salientar ao pequeno produtor que a mesma, quando estiver nas condições deste vídeo, ela não choca ovos. Ou seja, ela já perdeu o seu instinto reprodutivo. E também os resultados não serão agradáveis. Então, nós aconselhamos que o pequeno produtor possa recorrer a outras alternativas. Se estiver em uma fase inicial, pode colher os ovos diariamente, porque diariamente ela coloca os ovos, principalmente no verbo. E a junta no espaço onde tenha uma galinha cafreal para que sirva de incubadora natural. E se não tiver o acesso à mesma, o único curso que o pequeno produtor possa recorrer a ele é a aquisição de uma chocadeira. Com as mínimas capacidades possíveis e poderás ter o seu fluxo de produção muito acelerado. E se não tiver também uma chocadeira, pode recorrer aos serviços de incubação de ovos. E eles estão disponíveis em vários espaços pecuários. Em forma de resumo, a criação sustentável de codornas em Moçambique não apenas oferece benefícios econômicos, mas também contribui para a segurança alimentar e o bem-estar animal. Ao adotar práticas inovadoras e utilizar recursos locais, os pequenos produtores podem trilhar um caminho de sucesso nesse setor. Esperamos que este conteúdo te inspire e informe aqueles que estão embarcando ou considerando a jornada na agricultura de Codor. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos sobre a agricultura sustentável em Moçambique. Fique com Deus. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri